Aliás, o Penh, olha, tem um Tweet Retro, hein? Vamos lá. Já? O passado te condena. Tweet Retro. Tweet Retro tem um oferecimento de Escocer César. No YouTube e Instagram, pra acompanhar os jogos ao vivo, a nossa revolução no futsal apenas começou. Lele de Obaluayê. Ontem, 13 de junho, 21h13, Gustavo... Ah, é muito complicado a rouba dele. Gustavo. Gautstaffers. Enfim, o Gustavo perguntou aqui, esse tal de penhora que o Grêmio tá trazendo é zagueiro ou lateral? E aí tem a resposta aqui do arroba Seomar. Seomar M. Pelo que lia do Defensa e Justiça. É, o pessoal veio bem. Foi boa. Aliás, o pessoal que tá nos assistindo na live nesse momento, pode ver o look de Lele de Obaluayê. Um look transado, último grito. Principalmente o coletinho aí que, né... O pessoal do Catamara ligou aqui de volta. Eu ia dizer que ele é brigadista de incêndio aqui no RBS, Gustavo. Quase cuspiu com a terra. Olha, cara. Faltou isso aqui. O pessoal do Catamara ligou de volta. Chegou a vida do nariz, cara. É, esses dias perguntaram. Um colega perguntou onde eu tinha deixado a lancha. Eu falei, deixei com a tua mãe. Olha pra mim aqui, ó. Te amo, velho. Ontem o pai esteve lá em casa e te mandou um beijo. Ô, seu Renato. Cara, mas olha só. Tirando toda a zoeira da função da penhora da arena, porque óbvio que a torcida tem que zoar. Nós temos que zoar. Fizemos um vídeo que tá bombado, inclusive. Mas, cara, analisando sério, falando sério, muito sério. Isso não é melhor pro Grêmio, cara? É. Não é uma condição mais fácil do Grêmio tentar pegar a gestão do estádio? Sim. Era isso que a gente tava conversando aqui antes de chegar. É dinheiro, né? Mas aí que tá, Potter. É 226 milhões. É o valor do Vitor Roque. O Vitor Roque tá sendo vendido pro Barcelona, né? 40 milhões de euros. Dá 200 e... Compre o estádio só pro Barça. É o valor da arena. Mas só que eu acho que agora... É que o Vitor Roque é do Atlético Paralense, né? Ok, eu só tô usando uma referência. O Grêmio poderia, né? E olha... Mas é na autoridade de torcedor que a gente pode, né? O Grêmio poderia mobilizar alguns gremistas importantes aí que têm participado dos últimos momentos do clube. E, cara, se cotizar aí... Mas não é bem assim isso. Eu sei que não é bem simples. Óbvio que não é, Potter. A gente tá falando de milhões, né? Não é? Não, é que assim... É que tá passando a ideia no ar, assim, de que se o Grêmio juntar esse dinheiro, a arena do Grêmio. Não é tão simples assim. Não, tem um leilão, né? Mesmo num leilão. O Josemar Farina entrou com a gente agora aqui e mostrou todos os cestos possíveis. Então vai ver a espelha pra gente aqui, então, por favor. Primeira coisa, tudo pode acontecer, inclusive nada. Tá. Tem instâncias de justiça. O Grêmio teria a arena pra ele sem pagar nenhum centavo em 2032. Quando rompe o contrato com a OAS, que não é mais a OAS, agora é meta. Mas esse contrato, certamente, o Potter, ele vai durar um pouco mais porque na época que o estádio ficou fechado por causa da pandemia, eu acho que isso deve... E vale o mesmo pro Inter e Bril. Eu acho que... Tem que ver se tem isso lá. Ah, deve ter. Deve ter. Aí o seguinte... Vamos lá. Define na última instância de justiça possível. E aí a gente tá recém na primeira, lá em São Paulo, que dá pra ser leiloado. Aí vai pra um leilão. Tipo um apartamento que você perdeu na justiça, né? E aí tu vai ter que ter compradores. Pode ser qualquer um. Palmeiras pode comprar. Óbvio que não vai comprar. O Inter pode comprar. É óbvio que não vai comprar. Palmeiras tá precisando de estádio também. O Aimoré quer comprar. O Aimoré não tem dinheiro pra comprar. Enfim, então você não tem nada. É um leilão meio insano. Ah, uma produtora de shows a comprar arena. Não vai pagar tudo aquilo. Nunca vai tirar, né? Porque vai ser mais barato, enfim. Mas uma empresa... Só que tem outras tretas. Uma empresa poderia, né? E entregar com o Naming Right e o clube administrar. Porque eu acho que o que... Por esse preço é absolutamente inviável. Eu sei, gente. É um dos piores negócios da história. Só pra comentar, porque eu vou contar o seguinte. Tem um Olímpico na parada. O Olímpico é do Grêmio. O Grêmio se amarrou muito bem com o Olímpico. Deu a treta e o Olímpico continua sendo do Grêmio. Ah, o Grêmio vende, então, o terreno do Olímpico pra comprar arena. A troca de terreno pro terreno talvez não bata pelo preço, enfim. Porque aí começa uma outra briga judicial, que é cumprir o contrato de antes. Porque, de alguma maneira, o terreno nobríssimo que é o do Olímpico, que hoje é ainda mais nobre, diga-se passagem, né? Claro. Do que era em 2012. Ele tá numa negociação com uma empresa chamada OAS e que hoje mudou de nome. A dívida hoje é da OAS, eu tô chamando o AS pra entender melhor, pra ficar melhor pro ouvinte. Com os bancos. Os bancos bancaram, fizeram o que tinha que fazer pra construir a arena. Ela deu as garantias. A garantia foi justamente o estádio, né? Aí a OAS não pagou os bancos, né? Então, por isso que seria leilói. Então, os bancos pediram à justiça alguma coisa. Só pra que os caras não me pagam. Estão me devendo 226, cerca de 226 milhões de reais. E não querem me pagar, então me dão o estádio que construíram. Me dão tudo que essa empresa tem, de alguma maneira. O Olímpico não entra nessa parada, porque o Olímpico ainda é do Grêmio. O Grêmio só entregaria a chave do Olímpico depois que fosse dono da arena. Como isso não aconteceu, então não entra na parada. O terreno é garantido. A coisa mais garantida que o Grêmio tem hoje é o estádio Olímpico. Aí é que tá... E sabe o que eu acho que dá uma segurança barra tranquilidade pro torcedor? É a possibilidade de, daqui a pouco, antecipar a gestão. É isso que deixa o torcedor tranquilo. Que, cara, a situação pior do que tá, ela não fica. Ela não fica. O Grêmio hoje, o torcedor, ir pro estádio é um martírio. Tanto que eu ouvi isso de gremistas... Não te esquece que tu tá falando da torcida. Sim. Tá. Mas por quê? Porque tem clube e tem torcida. Claro, não, não. Tô falando torcida. Sentindo torcedor. Mas pro próprio clube também não é um negócio que ficou dos mais vantajosos. Pro próprio Grêmio em si. É uma baita arena, um lugar estruturado pra tu jogar, mas... Tu pensar na questão de grana financeira, não... Cara, eu já falei aqui. Não é, não foi um negócio dos sonhos. Eu já fui conselheiro, já analisei balanço. Meus óbvios. Algumas vezes, cara. E afirmo pra vocês. Estádio próprio é um custo fixo fudido. Pois é. E muito das contas do Grêmio que fecharam positivas nesses últimos anos, elas também têm o fato de não ter o custo fixo do estádio. É claro que o grosso do fechamento positivo do Grêmio foi a venda de jogadores. Mas ao mesmo tempo, vamos costurar junto aí. Eu concordo muito com o que tu tá falando, mas ao mesmo tempo, a gente não vê a Arena Porto Alegre ter sucesso. Primeiro, nessa condução cliente, que o torcedor... O torcedor do Grêmio é um cliente. É um problema de relação. Tá, esse é um problema. E tem um problema, obviamente, de não ocupar a Arena pra um dia especial, que é o dia do jogo, do jeito que tem que ser ocupada. Por questões de planilha, por questões de empregados, por saber quantos portões tem que abrir. Tudo é cobertor curto pra eles. E aí, o que acontece? Cria-se essa péssima experiência pro torcedor. É que o cobertor curto é desagradável, hein, Léo? Eu acho assim, ó. Se por um acaso a gestão ficasse a cargo do clube, essa experiência seria amaciada. E aí, Lele, entra o fato que tu tá dizendo, realmente, é muito caro tu ter um estádio, tu manter e tal. Mas seria muito mais lucrativa do que é hoje. E talvez sairia no zero a zero essa coisa. E pra pegar o gancho do que o Lele falou, hipótese. Juridicamente, Léo, isso é impossível de acontecer agora. É absolutamente impossível. O Grêmio não assume o estádio de nenhuma maneira por causa dessa... Da notícia de que o estádio, que não é do Grêmio, mas o Grêmio ocupa, pode ser penhorado por uma dívida com bancos. São três bancos, né? São coisas completamente independentes, sabe? O Grêmio só administra o estádio quando for dono dele. Não tem assim, não. Ah, com essa notícia da penhora, pode ser que isso seja bom pro Grêmio assumir. Não interessa pra nenhuma das partes. É assim, é uma coisa meio... Mas interessa pra torcida, né? Ela corre numa outra estrada. Essa pauta interessa muito pra torcida. É assim, é que isso não forçaria o Grêmio ser o mantenedor, o cara que vai tocar o estádio. O dono do estádio. Vamos falar o português mais direto. Mas o que o Lele falou em relação a contas e tu ter um estádio, mas também o fator que acaba fazendo isso e a dificuldade pra alguns clubes foi a pandemia. Não, sim. A pandemia é o fator, só que é o fator que a gente teve. Agora a pandemia não quer dizer que a gente vai ter uma lá na frente. Eu digo que... Eu concordo com o Alex. É que é assim... Eu te entendo e concordo com essa parte, mas também entendo que tu ter um estádio e tu poder fazer a administração dele, a tendência é que tu tenha mais novo. Pensa, se eu tivesse com o meu Facebook funcionando, eu já ia criar um evento, obviamente pra 2032, que eu acho que é o mais lógico que vai rolar. Facebook ter que criar um evento? É, mas não vai ter, né? Eu saquei que eu faria um evento dizendo assim, ó, a dança da despedida. O último dia dos caras que tocam a gestão da arena, toda torcida ir pra volta do estádio, abraçar e fazer uma dança da chuva, sabe? Vai ser uma loucurada, um tendel, nós vamos vir caminhando, o pessoal vai vir do interior pra Porto Alegre, nós vamos botar mais umas 37 estátuas ordenadas em volta. E vamos combinar uma coisa, né? Vamos combinar uma coisa, né, Adas? Eu sei que, tipo, pô, já fui na arena várias vezes a trabalho, já fui ver jogo e tal, cara, é um equipamento nível Europa, isso não se discute, tá? Não tem o que discutir. Mas não foram poucos gremistas que lá atrás foram contra isso. Não foram poucos. Sim, sim. E um dos que mais brigou contra isso foi o seu Hélio Dourado. Que mais brigou, né? O que mais brigou. O seu Hélio só foi... Que foi um dos maiores presidentes da história do Grêmio. E junto com ele, muitos gremistas foram contra, porque esse movimento, falando bem seriamente, todo mundo sabe disso, esse movimento da construção da arena do Grêmio, ele só surgiu a partir do momento que foi aprovada a Copa do Mundo no Brasil e que os jogos foram pro Beira Rio. A partir disso, o Grêmio quis fazer uma... vou chamar de contra-ataque e tá tudo certo, porque dentro de uma história... A rivalidade. A rivalidade é um movimento que... justo. Mas ele foi apressado, né? Ele foi muito apressado. Foi feito a toque de caixa. Não só... Não tô falando da obra. Eu tô falando de todo o processo interno. Eu lembro que era de conselheiros históricos do Grêmio brigando feio, dizendo... Vocês vão se arrepender na frente. Vão se arrepender na frente. Agora tem um dilema muito maior do que isso, Lelec, que é o seguinte, tá? O Grêmio tá na arena já há 10 anos e, querendo ou não, a arena, ela já é parte fundamental na vida de uma camada interessante do torcedor. Ah, sim! Sem dúvida nenhuma. Por todo o entorno que se tem no estádio. Pelos títulos que ali foram conquistados, por uma história que vai se criando de novos torcedores... Isso não se discute. Ao mesmo tempo... Eu só tô buscando lá atrás. Os mais saudosos pensam assim, puxa vida, eu vi até o Féter, eu vi ontem tu falando no pretinho, achei que tu foi muito bem ali explanando, e aí eu vi o Féter dizendo, pô, não era mais negócio daqui a pouco reativar, tu vai gastar um mesmo. Cara, não, gasta mais. Mais? Gasta mais, cara, porque tu pega... A reforma, eu vou falar que é 200 milhões, vai ser 700. Não, é só tu pegar o valor da reforma do Beira Rio, o valor da construção da arena. A reforma do Beira Rio é mais cara que a construção da arena. É, eu fiz uma reforma no passado ali, começou com tanto, foi há tanto, tanto. Mas, cara, não tem mais, a estrutura do Olímpico tá... Ela foi precária. Ela tá em ruínas ali, né? Não tem? Não, isso não existe, né? Terei que ter um outro estádio que é uma coisa absoluta... Assim, ó, o Grêmio tá salvo por algumas questões importantes. Uma delas é a seguinte, tem um contrato até 2032. O Inter vale e compra. O Inter se torna bilionário, o dono do City compra o Inter, e só de sacanagem pro torcedor fala assim, nós vamos dar dois estádios pra vocês e compra a arena. Não é bem assim. Não é bem assim. Não tem como. Porque tem um contrato do Grêmio com uma empresa pra jogar naquele estádio. Sabe? Tem duzentas coisas que entram na parada assim. É uma notícia, como disse o Josimar, tá importante, né? Agora, não movimenta nada. Aliás, o Grêmio lançou uma nota ontem dizendo que, cara, os jogos vão continuar ali. Isso é uma briga judicial que vai se arrastar por anos, anos e anos, em várias instâncias. Talvez, nos próximos dez, aí acabou o contrato e depois a arena do Grêmio. E aí já era. Então, tipo assim, né? É, faz parte disso. As pessoas morrem com uma dívida.